Bem-vindos, então, a mais essa mesa aqui na Campus Party no último dia. Quero agradecer em especial a presença de todos vocês, especialmente pelo calor que está aqui hoje. Então, certamente vocês são guerreiros, né, por estar aqui para discutir copyright e o que bem delicado. Eu sou Ana Brambila, sou editora de mídias sociais da Editora Globo. E hoje eu estou aqui, então, com o Alexandre Inagaki, do blog Pensar, Enlouquece e Pense Nisso, e consultor livre aí de mídias sociais, já conhecido de todos vocês, assim como o Cid Não Salvo, do blog Não Salvo. É isso? Feito. Perfeito. Legal. Bem-vindos, meninos. Então, gente, vamos bater um papo hoje sobre essa questão do copyright, que é delicada e pode ser indelicada também, como a gente teve o episódio no ano passado, né, que eu acho que trouxe toda essa polêmica aqui para a rodada toda, não só aqui na Campus Party, mas em toda a rede, isso aconteceu, estimulado especialmente pelo papelão. Eu ia dizer papel? Fiquei pensando em papelão, pensei, não, calma. Vamos falar na atuação da Gina Indelicada no Facebook do ano passado, que abriu, que trouxe novamente esse assunto para a polêmica. E aí, a gente reproduzir conteúdo de outras pessoas citando a fonte, não citando a fonte, até que ponto isso é correto, até que ponto a gente pode fazer isso e quais as maneiras mais corretas de se fazer isso. E eu queria começar, então, perguntando para o Inagaki, o que ele pensa? Qual que foi a atitude, como é que tu consegue avaliar a atitude de alguém que copia um conteúdo, não cita a fonte e ainda procura se apropriar dos créditos daquele conteúdo? Eu digo aqui, eu sou meio paranoico com a história toda, primeiro porque eu sou ator de conteúdos. Então, por escrever no blog, no Pensão Alouquece, desde 2002, eu já perdi a conta de gente que copiava e colava os meus textos sem deixar créditos e ao ponto de eu conseguir o máximo da fama que é possível ter na internet, que é virar autor anônimo. Então, eu tenho algumas crônicas. É uma honra quase se eu virar um autor anônimo hoje em dia. Às vezes eu te digo que é até melhor virar autor anônimo, Ana, porque, por exemplo, eu tenho uma crônica que eu publiquei em 2000 chamada Pequeno Tratado sobre a Mortalidade do Amor. O texto fez sucesso por aí, o pessoal começou a reencaminhar por e-mail, mas eu acho que eu vi que o texto tinha alcançado essa certa fama duvidosa na internet quando o meu pai recebeu um anexo de PowerPoint com o meu texto por e-mail. Só que o que me doeu mais foi ver que o anexo, para começar, só tinha aquelas músicas bregas e midi, tinha gifs animados e pombinhos voando, casal de velhinhos e mãos dadas. E tinha uma série de frases que foram incluídas no meu texto pelo autor que certamente quis melhorar o que eu tinha escrito. Aí falando que o amor é uma delícia, é uma loucura. Cara, foi triste, mas o pior foi ver que depois o texto estava assinado por Inagaki. Então, há ocasiões na internet que, às vezes, de fato, é melhor se manter anônimo. Mas eu digo o seguinte, toda vez que eu faço citação de algum texto ou encontro um link interessante no perfil de alguém, eu faço questão de fazer a citação. No Twitter, você utiliza aquele via arroba tal. Quando você escreve um texto usando HTML, você usa aquela tag block coach e faz a citação quando vem do link para o blog, para a fonte no qual você encontrou. que eu acho que isso te dá mais créditos de fato, te dá mais credibilidade. O mundo masculino, enfim, brincando com essas piadas de mulher. E aí um jornal reproduziu na íntegra o texto, sem título, sem fonte, sem nada. E o jornalista recebia por isso, né? E ele estava fazendo ali no blog dele, na boa. Daí foram ver o cara, foram pesquisar o cara e ele copiava textos de vários blogs, assim, há anos e publicava e ganhava um salário no jornal, dando Ctrl-C, Ctrl-V nos blogs, assim. Enfim, acontece, mas é que nem o Inagaki estava falando. Quanto mais a sua rede de penetração, quanto maior a rede de penetração que você tem, mais fácil alguém reconhecer aquele texto. Então vai ser mais difícil você conseguir quebrar aquilo ali. E o Google realmente pune, assim. Se eu boto um... Eu já fiz alguns testes, assim. Por exemplo, eu pego... Tinha um post do Big Brother que eu fazia. Esse ano eu não fiz, porque a rede do Big Brother estava muito grande, assim. Mas no ano passado, no ano da Ariadna, que eu não lembro qual que é, eu faço um post de curiosidades sobre o Big Brother. São 66 curiosidades. Dessas 66 curiosidades que eu boto, 50 são mentiras. São na minha cabeça, assim. Que eu boto pra sacanear, né? E aí, escrevi o texto. Três dias depois, estou vendo TV Fama, que é um programa que eu adoro, né? Vejo todo dia. Estou vendo o Nelson Rubens lá. E aí o Nelson Rubens... Bomba, não sei o quê, não sei o quê lá. Não, esse foi da Tessália, até. Tessália, calça número 47. Ele começou a dar notícias do meu post na televisão. E aí, falou que a Tessália calçava tênis 47. Não, é 47. Não faz nem sentido isso. 47. Aí começou a entrevistar as pessoas na rua. Você ficaria com uma mulher que usa sapato 47? Sabe? Ele se apropriou de uma mentira total. Mas tu curte isso. Tu fica feliz. Não, é o que eu mais gosto, é isso. É o que eu mais gosto. E aí, se apropriou de uma brincadeira ali. Sem dar fonte, sem dar nada, óbvio, né? E fez uma matéria de televisão que, para as pessoas, era verdade, né? Enfim, e a da Ariadna, que eu tinha falado anteriormente, eu procurei um termo no Google. Eu escrevi, eu não lembro, era sobre o membro sexual da Ariadna. Não lembro exatamente o que eu usei, mas era uma palavra X com indígena. Alguma coisa assim. E procurei no Google, entre aspas, e não existia essa palavra. Eu inventei um termo que não existia. Então, eu fiz o texto, googlei de novo, era a única pesquisa que aparecia com aquilo ali. Depois de 24 horas, tinham 364 pesquisas usando aquele termo. Você vê que a informação, ela corre, né? Sim. É, você veja que corre não só na internet, né? Que há sempre essa discussão de que é muito mais comum você ver esse problema na internet. Mas, como o próprio Cid citou, a televisão acaba pegando coisas também sem acreditar. É, quando você vê uma imagem de internet, você tá abrangindo o mundo inteiro, assim, né? Eu acredito mais com o mundo e programa que usa vídeo de internet é isso. Reprodução da internet. Tipo, não temos nada a ver com isso. A reprodução da internet. Você quer botar uma parte... Você tem... Eu não sei exatamente qual que é a lei de copyright, mas acho que são sete segundos que você tem direito de passar de outra emissora de imagem, né? Por isso que a RedeTV tá toda hora em looping aquela mesma imagem do Big Brother. Porque ele só tem direito a sete segundos de reprodução. Então, ele botando imagens da internet, ó, tá no YouTube, não fui eu. Sabe? Então, eles meio que tentam escapar disso. Mesmo estando no YouTube, ela pode até estar indevidamente no YouTube, né? Sim, normalmente está. Pois é, eu lembro quando eu trabalhava no Terra, a gente não podia fazer nenhum tipo de reprodução de imagens do Big Brother. Embora o YouTube estivesse tomado de trechos, né, do programa. Mesmo de sete segundos, mesmo citando fonte, enfim. Porque continua tendo a propriedade intelectual da Rede Globo, né? Não significa que por estar no YouTube seja livre. Infelizmente. Mas, assim, o YouTube, eu uso a lei do foda-se, assim. Que, meu, se tá embedado no YouTube, é azar do YouTube, assim. Eu reproduzo. Então, por exemplo, eu sei que se eu faço um post de um cara passando vergonha na internet. E aprendam isso. Uma coisa que caiu na internet, ela nunca mais vai sair da internet. Se você postar uma foto pelada na internet, ela nunca mais vai sair da internet. Acredite, um site russo já copiou sua foto e você tá num site gay russo e você não sabe, assim. Sabe? Já aconteceu comigo. Não, mentira. Mas, se tá no YouTube, eu coloco um post no ar de um cara passando vergonha na webcam. Eu sei que em 24 horas ele não vai aguentar a pressão da brincadeira e vai deletar o vídeo. Se eu for no YouTube e procurar pelo título do meu post, eu vou achar 30 vídeos iguais. Eu vou pegar um daqueles e vou botar de volta. Porque eu quero continuar com o post no ar. Então, eu meio que me isento porque o YouTube tá permitindo a reprodução desse vídeo. É, porque na verdade, quando o usuário upa um vídeo, ele tem a opção de bloquear o Embiid. Exatamente. Foi o caso do Nissim Orfeio. Orfale, né? Orfeio ou não? Orfale, né? Eu já fiquei acostumado a falar Orfeio. Quem foi que filmou o Nissim? Fui eu? Não. Foi a mãe dele, sei lá. Quem botou no YouTube? Fui eu? Não. Foi a mãe dele. Quem liberou acesso público e embed pra internet? Fui eu? Não. Foi a mãe dele. Eu só tô reproduzindo no meu blog. Fazendo comentários que eu já tenho ideia que eu não posso ofender ele diretamente. Eu não posso falar, porra, o Inagaki é um babaca. Mas se eu falar assim, nossa, o Inagaki, ele é o cara mais genial do mundo. A galera sabe que eu tô sacaneando o Inagaki de alguma maneira. Então, eu elogio o cara ao máximo, assim. Porra, o Nissim Orfale foi a melhor coisa que já aconteceu na internet. Foi da próxima vez que você me elogiar, então eu já sei o bom sentido, hein? Não, não, não. No caso do Nissim. Então, assim, você elogia o cara ao máximo. Porque ele não pode me processar porque eu tô elogiando ele. Entendeu? E a reprodução do YouTube foi uma abertura da família dele, dele mesmo. Enfim, ele processou o Google e processou o não salvo. Aí, no meu caso, ele não foi pra frente, perdeu. E no Google, eu acho que ele ganhou. Porque o Google, ele não rebate a acusação. Ele não abre o código, ele não responde. Ele pega meu dinheiro e foda-se, vai embora. Entendeu? É bem assim. E tem alguma maneira, até pra deixar pro pessoal daqui que é blogueiro, que produz conteúdo, de que modo a gente pode, eu não digo garantir, mas tentar se precaver de um Kibe? Tem alguma possibilidade? Além, digamos assim, se a gente realmente não quer que as pessoas copiem nosso conteúdo ou que, pelo menos, copiem sem dar a fonte, o que a gente pode fazer pra tentar evitar isso? Tem um pouco... Na real, não tem muita coisa que você possa fazer. Porque existem algumas práticas que eu acho muito antipáticas. Por exemplo, aquele mecanismo do site que tinha no Jornal Globo, que não permitia que você desse, copiar e colar. Sem o link, sem que o link aparecesse embaixo, né? É, exatamente. Mas é o tipo de coisa que, primeiro, é fácil de você conseguir desbloquear aquilo tudo. E tem pessoas que acabam copiando de outras maneiras. Por exemplo, eu acho que, assim, das minhas experiências, eu acho que a maneira mais efetiva de, pelo menos, você diminuir eventuais prejuízos é realmente você fortalecer a história do seu networking. Porque, assim, se você não quisesse que o seu conteúdo se tornasse público e fosse difundido por aí, você não estaria publicando na internet. É inevitável. É aquela história de que, aquela parábola de que, uma vez que a pessoa fez xixi numa piscina, você não vai conseguir separar o xixi da água. É muito assim, caiu na internet a peixe. Daniel Sicarelli, quando processou o YouTube, anos atrás, por causa daquele mal fadado vídeo, aprendeu muito bem que não adianta você tentar tirar um conteúdo. Eu tenho vídeo da Sicarelli no meu computador até hoje. Já faz prevenido, né? É, se alguém quiser, eu boto lá no Xvideos depois. Então, mas a história, eu acho que todo produtor de conteúdo deve ter ciência disso. Você publicou na internet, não adianta você fazer coisa antipática, como, de fato, você colocar códigos no seu blog para que as pessoas não consigam dar um ctrl-c, ctrl-v. O seu texto está lá, vai ficar, e está sujeito a que outras pessoas ocupem. Agora, há mecanismos para que, por exemplo, você denuncie plágios. Por exemplo, no site do Google, toda vez que você encontra algum texto seu que foi copiado na íntegra, há um formulário específico no Blogspot que você solicita para o Google para que aquele conteúdo seja removido do blog, que te copiou. E funciona muito bem. Eu fiz isso já várias vezes, em questão de 24 horas, os posts que me plagiavam eram apagados. Então, esse tipo de coisa é que eu acho interessante você tentar fazer, mobilizar a sua rede de leitores, enfim, para que eles te avisem, te alertem quando ocorre alguma coisa. Assim como o texto do Sergão não foi copiado, a Rosana Arma outro dia me avisou que tinha um colunista de jornal na Parabra que estava fazendo exatamente a mesma coisa. Pegou posts meus, pegou posts da Rosana e de vários outros blogueiros e também estava ganhando dinheiro como colunista do jornal com base só em textos que ele surrupiava na internet. Eu acho que não tem o que fazer. Caiu na internet, pode ou não virar um plágio. Você não tem muito o que fazer. Você está na internet justamente nisso. E eu sou defensor disso também. Da Web 2.0, eu sou defensor de cada vez que se espalhar alguma coisa, quanto mais melhor. Quanto mais copiar os posts não salvo, eu acho ótimo. Lógico que você tenta fazer da maneira certa para também ser como uma lição para os outros também começarem a fazer todo mundo certo. Então, eu linko da onde eu vi todos os posts ou então o leitor que me mandou. Eu faço questão de botar o nome do cara enviado pelo leitor e tal. Se mandou uma sugestão de alguma coisa, qualquer ideia, um vídeo, enfim. Isso até estimula que outros te mandem também. Exatamente, exatamente. E outra, o leitor quer fazer parte daquilo. Ele quer participar do blog. Quem faz o blog não sou eu. São os dois mil e-mails que eu recebo por dia dos leitores. Eu sou um pilar ali no meio do processo. Então, eu recebo muita dica, faço questão de botar o nome. O que acontece? Eu já até fui questionado algumas vezes. Ah, você inventa o nome dos leitores para não dar crédito para o meu blog. Aí eu falo, porra, daí eu vou ver o blog do cara, tipo, o cara tem cinco visitas por dia e ele acha que eu vi no blog dele o vídeo X, sabe? Eu falo, não, cara. Vou inventar o nome de um cara. Eu boto, assim, o primeiro nome, também é uma lei minha. Eu boto o primeiro nome. O cara que mandou foi o João... João Paulo. Eu boto João P. Por quê? Se eu botar, se o cara tem um nome estranho, é o Ian Ellerson, o Ellerson, por exemplo, não é o nome do cara. Se eu botar Ian Ellerson, se o chefe dele procurar o nome dele no Google, ele vai ver que ele me mandou o sanduíche de buceta, sabe? E aí não é legal para o chefe dele. Então eu comecei a receber muita gente pedindo para tirar o nome dele da dica, porque o chefe foi procurar o currículo dele na internet e encontrou uns postes bizarros, sabe? Então eu só boto o primeiro nome do sobrenome. A primeira letra do sobrenome. Uma lei aí que eu uso para me isentar e ajudar a galera também a não acontecer nenhuma merda. E é isso aí que eu falei de usar a fonte da onde eu vi. Porque eu acho que se todo mundo fazer isso, já é o suficiente, porque se eu vi no Inagaki, o cara viu no Não Salvo, vai entrar no meu post e vai ver que eu vi no Inagaki, ou então vai ver a minha fonte também, link o Inagaki, bota os dois. O Ivo Nilma do Treta, que é o criador do Usura Não, que é um negócio que a gente faz na internet anti-plágio, uma campanha anti-Kib, é um defensor ao pé da risca. Então se ele viu um post no Não Salvo, ele bota vi no Não Salvo, aí ele entra no Não Salvo, aí ele vê lá, o Não Salvo viu no Inagaki. Então ele vai botar, vi no Não Salvo que viu no Inagaki, aí ele vai entrar no Inagaki, daí ele viu o Inagaki, ele falou que viu em outro lugar. Aí ele vai botar, vi no Não Salvo que viu no Inagaki, ele faz umas linhas gigantescas para dar crédito a todo mundo. Ele realmente é internet power, eu não consigo ficar três horas procurando da onde veio, então eu boto a fonte da onde eu vi. Agora só que tem uma coisa que eu fazia, tem alguns textos que eu faço meio jogadinhas internas, tipo, o texto tem nove parágrafos, cada parágrafo começa com a letra do meu nome. Então a pessoa lê o post, pode encontrar em outro lugar, vou dizer, cara, esse texto é meu, eu te provo por quê. Dá uma olhada na primeira letra dos parágrafos, vai dar Alexandre, meu velho. Nossa, cara, que doente, cara. Como é que você faz isso, velho? É, eu gosto dessas jogadinhas criativas. Nossa, Alexandre, né, é tipo, amoroso, lindo. Estreio, hein? Não, gente, pelo que eu entendi, então às vezes, é, às vezes não, pelo que eu tô sacando, é o melhor jeito é a gente dar o exemplo, talvez, né, e pra tentar estimular, fazer com que esse comportamento mais, digamos, jogo limpo se espalhe. Exato. Atualmente, o maior equipador é o Facebook, não tem jeito. É, o Facebook... As pessoas que estão no Facebook. É, também, não as pessoas, porque as pessoas, elas compartilham conteúdos. Tranquilo. A estrutura da rede colabora, né? É, normalmente são as que eu chamo de fanrisos, né? Que é fanpages de humor da risada, risada do troll. É tudo equipado. Ou do meme risonho. Enfim, tem umas fanpages que não tem uns nomes estranhos, assim. Normalmente, essas fanpages, elas não, não existe nada, não existe fonte, simplesmente não existe. É, outro dia, inclusive, eu vi um post meu de imagens, que o cara, ele teve o trabalho de, tipo, eu dei print em imagens do Polícia 24 Horas, com a legenda, e botei minha marca d'água por ter dado o print, enfim. Me achei autor daquilo por ter tido o trabalho de ficar, sei lá, 10 horas o computador atrás daquilo. É, uma fanpage lá pegou, apagou, teve o trabalho de apagar todas as minhas, as minhas marcas d'água, que eu boto, tipo, opacidade 5%, sabe? Que é pro cara não ter nenhum trabalho de apagar. Falar, ah, de boa, tá bem pequenininho aqui. Mas não, o cara pegou, apagou, botou a dele lá, nem lembro qual que era a fanpage dele. Botou a dele e botou no texto, vindo, não salvo, sem o link. Então, ele, tipo, ele teve o trabalho de tirar a marca d'água da imagem pra botar um texto escrito. Ele deu a fonte, mas não deu a fonte, sabe? O pessoal, ele tem um empenho em não dar a fonte. Seria muito mais fácil ele deixar ali, enfim. Mas sabe o que é engraçado? É que tem essas fanpages como, tipo, é tudo quibado, ou blogs, tipo, quibando com BR. Eles já estão admitindo que é quibado. É. Será que isso, então, a galera tá realmente perdendo a vergonha na cara e tocando um foda-se mesmo pra essa história de copyright? Tipo, ah, eu quero mais é dar risada, eu quero mais é espalhar informação. Admito, eu devo, não nego, pago quando puder? É, eu não sei se tá admitindo ou não, mas... Mas o nome é quibado. Eu prefiro que seja assim, do que explícito que, ó, todo meu conteúdo aqui eu copio de todo mundo. Do que o cara ficar tentando enganar de alguma maneira que aquele conteúdo é dele. Ou então, o cara, pô, é negar que escreve textos, às vezes, que são pessoais, né? Em primeira pessoa, o cara copia em primeira pessoa. Porra, ele... Só se ele passou exatamente pela mesma coisa que você, pode acontecer. Sim, pra beça quando eu via aquele, quem sou eu, de perfil do Orkut, cara. Ah, quem sou eu, o cara copiou. Nossa, os caras pegavam o bolso inteiro meu, na íntegra, dizendo, quem sou eu? A coisa mais pessoal possível, eu pegava lá. E quando eu fazia pesquisa, encontrado 300, 400 resultados assim, o cara no perfil, quem é você, a descrição pessoal, fazia isso. Pois é. Até esse negócio de dar a fonte, dar onde eu vi, porque é complicado ser realmente rastrear, porque alguém vai quebrar a corrente no meio. Então, a gente tenta fazer um negócio meio que unido. Ontem, ou anteontem, um cara mandou um tweet sobre essa palestra, falou assim, ah, é um absurdo o não salvo, o Cid do não salvo, participar desse painel, porque ele copiou esse post meu. Daí eu fui olhar qual que era o post, falei, porra, como que eu fiz isso que eu nem sei, né? Fui olhar qual que era o post, aí eu falei, pô, não, cara, você acha que você não viu? Eu botei a fonte aqui, no blog e tal. Não, mas esse blog que você deu a fonte, ele copiou da minha fanpage, da não sei da onde. Eu falei, mas como é que eu ia saber, velho? Eu botei do dele, botei a fonte, da onde eu vi, agora você reclama do cara lá, né? Mas na cabeça dele não entra isso, é difícil, né? Porque ele se sentiu lesado de alguma maneira, até de forma correta, mas como é que você vai rastrear a fanpage ainda do cara, que você mal consegue achar no Google coisas de fanpages, né? Além do título, é difícil. Mas você não acha no Bing, que é um buscador tão... Quem? No Bing! Alguém usa o Bing? Que é um buscador tão poderoso. Ah, eu não uso o Bing. Não, pelo amor de Deus. Eu uso alta vista. Ironia Moldom. Metacrawler. Gente, vamos abrir então para perguntas? Tem alguma pergunta por aí? Nossa, várias. Um, dois, três, quatro. Bom, eu sou o Leandro, sou do Partido Pirata. Vou contar um caso que aconteceu há um tempinho atrás, que chegou a ser até cômico. A gente tem uma tirinha que rola muito em páginas ligadas à política, que diz assim, é para a esquerda ou para a direita? Então, para a direita, aparece um cara alto, um cara médio, um menininho, com umas caixas embaixo. Aí fala, para a direita, o cara alto, em cima de duas caixas, bem mais alto. E o cara baixinho, sem caixa nenhuma, sem ver nada. Eu tô meio confuso já, cara. Assim, é para a esquerda e para a direita. Então, você tem três pessoas, um cara alto, um cara médio e um cara baixo. Certo? Aí a visão é, para a esquerda, o baixinho pega duas caixas e consegue ver. O cara médio tem uma caixa e o cara alto vê sem caixa nenhuma. E para a direita, o cara alto fica ainda mais alto e o cara baixinho não vê nada. Aí a gente fez um remix desse desenho, que é, para os piratas, a gente remove o muro. Essa foi a visão que a gente colocou, deu muita comparação, a pessoa gostou. Aí aconteceu o seguinte, os piratas foram empirateados. Tem uma página chamada Central do Socialismo. Eles pegaram aquela mesma imagem, em vez de ser para os piratas, eles colocaram para os comunistas. Que é a controvérsia, né? Mas tudo bem, mas enfim. Só que a gente, quando a gente pegou, a gente colocou assim, olha, pirateado da página do ciclano tal, que estava o original esquerda e direita, e colocamos. Aí, quando eles publicaram, eles não colocaram o original nenhuma. Simplesmente colocaram para os comunistas. Aí um monte de gente viu, vários piratas, e começaram a postar na página. Porque tem piratas que também seguem o socialismo. Os caras se sentiram, assim, abismados. Como que os piratas vêm aqui e requeriam copyright da gente? A gente falou, não, não é copyright, entendeu? Pode piratear à vontade, mas dá à fonte. A gente, como pirata, também divulga o Creative Commons com atribuição da fonte. Copia à vontade, no amor de Deus. E eles ficaram abismados e tal. E foi um pouco disso que você estava falando. E não entrou na cabeça dos socialistas ou dos comunistas essa questão de dar o crédito sem você perder a sua originalidade ou passar a mensagem. Então, é uma coisa que acontece bastante. Uma coisa que a gente tem nas páginas é que a gente quer mais que as pessoas compartilhem e pirateem o conteúdo. Só que tem gente que ainda pergunta, eu posso fazer tal coisa? Meu, quando você compartilha, automaticamente você já deu o crédito. Já é um crédito garantido. Mas ainda tem gente que ainda pergunta se pode compartilhar. O que eu quero fazer não é sobre isso, é outro assunto. Uma coisa que eu tenho visto, que você comentou agora há pouco, é que existe meio que um ecossistema de páginas de humor, etc. Uma linkando para a outra, botando para a outra. E eu tive contato com algumas, que os caras chegam até a alugar por semanas ou por mês. No Facebook, está querendo? No Facebook, para as pessoas postarem e divulgar outras páginas e tal. O que eu ia perguntar é, isso já é um negócio? Se você sabe, isso já está rendendo alguma coisa de fato? Então, eu espero que não, eu espero que todos morram. Mas assim, o meu Facebook, por exemplo, o do blog, é o Facebook do blog. Mas eu sei que tem trilhões de Facebooks que são só Facebooks, né? Não tem outra ligação externa nem nada do tipo. Eu uso o Facebook para alimentar o blog. Então, o pessoal lá no Facebook é meio que doutrinado, sabe que eu não vou postar, deixar o meu post inteiro no Facebook, porque eu quero que ele entre no blog. Para mim, é interessante que ele veja o blog. Porque, porra, deu tanto trabalho para fazer aquela porra, né? Eu não quero que o cara veja só no Facebook. Eu quero que ele veja o conteúdo na íntegra ali no blog. Então, eu sempre faço essa conexão. Então, o pessoal, no Não Salvo, pelo menos, já entendeu isso. Agora, a maioria das fanpages de humor são imagens e tirinhas, imagens e tirinhas de 10 em 10 minutos. E eles realmente têm um pacto aí de... Se eu linko a sua página por uma semana, você linka a minha, tal, tal, tal. Se dá dinheiro ou se não dá dinheiro, não sei. Mais que dá. Delete do Facebook, dá. Na primeira denúncia. Teve esse monte de fanpage que foi deletado há pouco tempo. A maioria até disse que não fazia propaganda, não fazia nada do tipo. Mas o Facebook, ele simplesmente resolveu começar a tirar o câncer, né? A tirar a fanpage de humor de 6 milhões de pessoas. Que os caras têm muita audiência. É uma audiência absurda, assim. Tem fanpage de 5, 6 milhões de pessoas. Porra, é difícil você imaginar o quanto que isso é, né? E o cara posta de 10 em 10 minutos uma imagem engraçada de um cachorro dando bom dia, de um gato dando boa noite. Enfim, é aquilo. O dia inteiro. E o cara tem a audiência dele lá, bacana. Acho interessante. Só que você realmente não pode fazer publicidade descarada, né? Você não pode falar de uma marca porque o Facebook não deixa. Tem as políticas dele lá que são bem restritas. Então, uma hora ou outra, você pode ser denunciado e deletado. Não sei se eles conseguem. Quando eu estava falando mais, não era essa a publicidade. É mais a questão do dono da página alugar a página para os outros. Ah, daí sim. Isso daí já é um mercado que já está rendendo alguma coisa. Deve render alguma coisa. Isso, quando um cara entrou na minha fanpage perguntando se eu fazia parceria CDC. Que intrigado. Cara, o que é CDC? Depois eu fui trocando ideias com ele e ele me comentou que CDC é criador de conteúdo. Quando você administra a página, você pode autorizar várias pessoas a postarem lá. Existem graus de hierarquia. O cara que é o CDC pode postar à vontade na sua página, mas não vai poder editar uma ou outra coisa como descrição da fanpage ou coisa do tipo. O que está acontecendo é que tem muitos administradores e fanpages parrudas que estão alugando para pessoas por um mês, dois meses, um período pré-determinado. Tá, você me paga quantia X, eu vou poder postar até 10 coisas divulgando a minha fanpage na tua. Beleza? Beleza. Então, essas fanpages de humor, principalmente, estão fazendo bastante isso atualmente. É, deve rolar um trocado aí. Não sei quanto, mas entre eles deve rolar um dinheiro suficiente aí para pagar o todinho do final de semana. Acho que... Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu vi que vocês falaram, por exemplo, do caso da Gina Indelicada, que era justamente, talvez, se apropriar de piadas na internet, no Twitter. Depois falaram do caso do Nincinho Orfale, onde a própria família coloca lá o vídeo e depois retira e processa todo mundo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais desse novo caso aí da Irmã Zuleide, com essa polêmica, onde agora ele se apropriou de uma foto de uma pessoa real e, ao se apropriar dessa foto, ela foi para na cadeia e, mesmo na cadeia, ela foi fazendo paródia dessa situação. Então, até que ponto a privacidade das pessoas também está em risco em nome desse humor desvairado que está acontecendo na internet. Esse humor desvairado é uma boa frase, cara. Uh! Assim, o caso da Irmã Zuleide, ele não é nenhum caso de internet. Ela se apropriou de uma foto de uma professora, se eu não me engano. Tipo, é caso de polícia mesmo, né? Não tem jeito. A Cleisiane, que faz uma coisa parecida e muito melhor, inclusive, ela usa um avatar da Miss Estados Unidos, de não sei que ano, também faz essa brincadeira usando um avatar. Mas acho que a Miss Estados Unidos não está se importando muito, né? Mas uma professora, pô, imagina, cheia de aluno, que tem aula com ela e vê uma fanpage com, acho que, dois milhões de pessoas que tinham a fanpage dela, falando besteira e tal, realmente ela se sente incomodada. Eu acho que ela está no direito de querer mudar o avatar. Ela botou um desenho agora, né? Acho que se você desenhar o rosto, não tem problema. Enfim, eu achei uma saída para ela. Mas a partir do momento que você está usando uma... Você está fingindo ser aquela pessoa, mesmo não querendo isso, mas nos olhos de outra pessoa pode parecer isso, você acaba entrando no aspecto legal do negócio e realmente tem que retirar, não tem como. Ainda mais pelo fato que ele estava ganhando dinheiro com a imagem, né? Estava atacando o DJ e usando a fotomontagem da tadinha da professoria evangélica num corpo com biquíni escambau. É complicado. A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro utilizando imagens de terceiros, sem autorização ainda, sem permissão e com coisas que vão contra as convicções pessoais. O problema não é nem ganhar dinheiro com imagens de terceiros. Isso aí é a internet. Isso é agravante. É. Assim, o maior é parecer que ela era a pessoa. Entendeu? Então, ela está usando o avatar, né? O avatar é você. Na teoria, né? Na internet você é o avatar. Então, acho que esse é o principal aí. Enfim, deve ter sido uma cena curiosa. Ela com uma máscara de evangélica, tocando numa balada e a polícia indo prendendo ela. Vou procurar no YouTube depois esse vídeo. Bom, meu nome é Edilson. Dando continuidade nesse negócio da quibação, da pessoa postar uma coisa de outra e tal. Agora, uma situação. Uma pessoa postou uma foto na internet, foi parar no Google a foto dela e tal. Aí as pessoas pegaram, se apropriaram dessa foto e utilizaram outros portais para divulgar ou fazer compartilhamento mesmo dessa imagem. O cara que postou a foto, ele começou a processar o portal, né? E nessa, um portal de um amigo meu recebeu esse processo e tal. Foi um processo de 6 milhões. O cara pedindo 6 milhões por uma foto que ele havia postado, barará. Na hora que foram ver o processo, esse mesmo cara tinha processado mais 60 empresas. Então, de repente, esse é o cara que espera ser quibado e está tornando isso uma atividade profissional. O cara vai tentar... Esse cara é um gênio, então, velho. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou tem conhecimento de alguma coisa parecida, mas é um caso que eu conheço pessoalmente e bem próximo. Esse cara é o maior meme da história, então. Porque ele quis virar um meme para processar as pessoas que fizeram e virar um... Esse cara é inteligente, hein? Pensem nisso. Se bem que você tivesse pego um juiz que visse, puta, está querendo ganhar, sei lá, 6 milhões por causa de uma foto. Cara, se eu fosse o juiz e falasse, meu amigo, vá trabalhar, né? Em vez de você querer ganhar dinheiro fácil dessa maneira, isso é exploração, cara. Aí já passa para um ponto patético, né? É, por causa do blog, já tomei 10 entre ações judiciais, enfim, 10 processos aí. Não perdi nenhum e justamente um juiz falou isso para um cara. Pô, velho, vai trabalhar, sabe? O cara... A profissão dele era ficar processando pessoas. Enfim. Gasta recursos da justiça, gasta tempo público para esse tipo de coisa. Tem alguma coisa? Boa tarde, meu nome é Pedro. Eu tenho visto bastante pessoas se apropriarem de posts ou conteúdo estrangeiro. Mais alto. Ele traduz o conteúdo e se acha dono daquilo. A partir do momento que ele traduz, ele acha que ele é o dono e publica. E se outra pessoa que baila ainda fica bravo. Como é que é essa relação em pegar conteúdo de fora, sem referenciar e ainda se achar o dono disso? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu só queria complementar ainda a ela, que além da tradução, se algum remix, por exemplo, pegar uma foto e manipular essa foto, fazer um print de tela e também manipular esse print de tela, isso isenta a pessoa de pagar direitos autorais ou fazer atribuição de fontes? Eu não sei legalmente como é que funciona. Então, mais uma vez, eu uso a lei do CID, que é essa. Sim, traduzir conteúdo dificilmente eu faço, porque o meu blog, o foco dele é vergonha alheia. E o Brasil está cheio já, né? Não precisa ir atrás de coisa americana. Mas tem muitos sites de tirinha, que quase tudo é traduzido. A maioria não tira a fonte, eu bota e tal. Eu acho que dá para fazer uma fonte dupla, no caso. Se você traduziu, você bota lá. Traduzido por mim, que foi a fonte do cara que desenhou a parada, que teve a ideia e tal. Você deixa lá intacta. Acho que cabe o bom senso aí, né? Da fonte. Enfim, você sabe que o gringo dificilmente vai achar o seu blog e vai ver alguma coisa. Mas eu já achei um blog argentino que ele era igualzinho do começo ao fim do Não Salvo. Idêntico. Não os posts. O visual. Era um Jesus, igual o meu Jesus, só que o dele era loiro. O cara fez um Não Salvo argentino. Aí eu falei, porra, que porra é essa, velho? Sabe, pô, eu pago desenhista, eu paguei programador para fazer a parada. O cara fez, eu copiei o código na íntegra. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei, cara, você, por acaso, você já viu esse meu blog aqui? Mandei o link para ele. Aí eu falei, ó, sim, eu gosto muito e eu me inspirei no seu blog para fazer o meu. Aí eu fiquei pensando, falei, ah, quer saber? O cara tem, tipo, 100 visitas por dia. Eu falei, ah, beleza, vai. Aí eu falei, bota uma referência lá no rodapé, dá um link para o meu blog e tá, pode ser? Ele falou, ah, tudo bem e tal. Daí ele botou um link, achei simpático, beleza. Mas o caso de coisas gringas assim, eu acho interessante quando uma ideia é boa. Por exemplo, o BuzzFeed, que para mim é o top, top do site de humor, assim, de conteúdo em geral, ele publica 60 coisas por dia e 30 são muito boas, assim. Eu acho super válido você pegar ideias do que ele fez e adaptar essa ideia. Sei lá, fiz uma compilação de tweets de pessoas mandando mensagens para o Obama, por exemplo, achando que estão conversando com o Obama de verdade. Eu fiz uma parecida de pessoas no Facebook que achavam que estavam conversando com o Mark Zuckerberg. E deu super certo, assim. Eu peguei a ideia do cara, adaptei para uma ideia minha, que não tem exatamente a mesma coisa, e passa batido. Acho que daí não tem problema. Pegar e pensar a partir de uma ideia, você formular uma outra ideia. Acho que não tem nenhum problema. Mas no caso de tirinhas e tal, acho que é válido tentar fazer uma fonte dupla. É o justo, entendeu? Ou até entrar em contato com o próprio desenhista original. É o que o Flávio Lamenza, do Xungas, fez, por exemplo, com as antigas daquele cinismo ilustrado. Eu não sei se é espanhol ou se é chileno. Que é muito bom, por sinal. Pois é, ele entrou em contato com ele, pediu autorização, foi receber autorização e publica tudo com os devidos créditos para o autor original. Acho que essa é a maneira mais certeira de você fazer isso. Com isso, o seu blog ganha credibilidade também, que acho que é grande moeda. Tipo, um anunciante pode até ver um blog, tipo um que bando da vida. Mas, sinceramente, você não vai querer associar a sua marca a um blog que explicitamente já diz o que veio. Um blog que quer trabalhar de uma maneira mais decente, mais profissional, para ganhar credibilidade tem que fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho justificável você traduzir coisas desde que você, idealmente, como fez o próprio Flávio, se entre em contato com o desenhista ou faça os créditos da maneira que o Cid Sujiga. Tinha uma empresa, denúncia, hein? Denúncia. Qual que é aquela empresa? Construtor? É MRV? Alguma coisa assim? Uma construtora grande aí que tem. Eles começaram a comprar publicidade nas fanpages de Rizos no Face. Eu conheço o cara do Rizos no Face, tipo um molequinho e tal, tipo gente boa e tal. Mas, assim, eu uso ele como referência para o pessoal entender que é Rizos alguma coisa. Então, ele começou a comprar publicidade nessas fanpages de 6 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, que não agrega absolutamente nada ao conteúdo. E a publicidade dele era a seguinte, veja fotos do Justin Bieber pelado. Aí você clicava, não que eu tenha clicado, hein? Pelo amor de Deus. Mas aí você, por acaso, escorregou o mouse. Você clicou para ver o Justin Bieber pelado, e ia para um vídeo deles sobre construtora. Tá ligado? E aí esse vídeo, ele tinha os likes desabilitados, tinha os comentários desabilitados, então ele estava ganhando visualização. Então, porra, você anuncia Justin Bieber pelado para 6 milhões de pessoas, imagina quantos cliques você tem, velho? Porque quem segue, normalmente, essas fanpages é a molecadinha. Imagina quantos cliques dá. Então, tipo, o vídeo dele está com 12 milhões de views. Falei, cara, que filho de uma puta essa empresa, né? E ele realmente estava se associando disso para ganhar view. Agora, o que vai agregar, de fato, a marca dele? Quanto daquelas pessoas que estavam querendo ver o Justin Bieber pelado vão querer comprar uma casa? Acho que nenhuma, né? Então, assim, a estratégia do cara é meio estranha. Enfim. Cid, a próxima palestra é contigo. Então, queria saber se a gente pode roubar um tempinho para fazer uma última pergunta? Pode. Pode ser? Se tiver, né? Tem ali do colega. Passa ali para ele, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Arthur. Você falou de reproduzir e dar o crédito, né? O Zé Graça, no YouTube, já teve duas contas canceladas. Agora, na terceira, ele tem um vídeo que chama Imitações Infadonhas. E nessa terceira conta, quando ele vai mostrar propaganda lá, ele tira, por exemplo, vai falar que é aquela barrinha balduco. Na imagem da embalagem está um recheio de dois centímetros. Você vai comer, tem tipo um milímetro. Aí, agora, quando ele faz, ele tira o nome da balduco. Isso aí, tipo, ele sofreu processo por causa das marcas? Como que foi isso aí para o YouTube tirar? Eu não conheço essa história. Não entendi muito bem o que você falou. Mas, assim, a legislação para a internet brasileira, ela não existe. Tem algumas coisas que você pode fazer referência, mas alguma coisa precisa, ela não existe. No caso, por exemplo, se você copiar um vídeo no YouTube e reproduzir ele, nos Estados Unidos, por exemplo, é praticamente liberado. Você pegar um vídeo, aquele ROI, alguma coisa, que eu não lembro o nome, ele pega vídeos e fica comentando vídeos de terceiros, que é mais ou menos o que o Zé Graça faz, né? Ele bota o vídeo, ele tem a voz no timbre engraçado dele lá e ele faz comentários. Eu acho que no Brasil isso não é permitido, o cara pode reivindicar. Nos Estados Unidos é liberado porque ele está citando. Tem uma lei para isso, que permite. Enfim, o Galo Frito, por exemplo, que é um canal do YouTube que faz muita paródia, já teve problema por causa disso. Ele faz paródia de uma música, pega a base da música, faz uma outra letra em cima e aí, sei lá, o Michel Teló manda tirar a música dele. Mas tem uma legislação brasileira que permite você parodiar uma música. É permitido. Então, ele manda uma cópia desse pedaço da legislação e aí, normalmente, o vídeo dele volta. Tem que ver como é que funciona esse caso brasileiro de você narrar um vídeo que não é seu. Eu acho que não pode. Provavelmente, não deve poder. Mas eu não sei o que você falou do Balduco. A partir do momento que você falou do Balduco, eu já não entendi mais nada do que você estava querendo dizer. Agora eu tenho uma coisa também. Geralmente, quando marcas processam algum blogueiro ou blogueiro, elas se dão muito mal. É muita história do Davi contra o Golias e da marca acabar ganhando a antipatia do pessoal. A história é aquela velha parábola de blogueiros sem que nem motoboys. Mexeu com um, mexeu com todo mundo. E ontem, com o protesto que rolou, a gente vê bem como é que é isso. Ontem teve um protesto de motoboys que atrapalhou o trânsito todo em São Paulo. Mas é aquela história de que a marca pode até se sentir ofendida por causa de algum vídeo que o Zé Graça fez. Mas não seria recomendável para essa marca atuar processando aquilo, a não ser que seja uma coisa extremamente escabrosa mesmo. Caso contrário, vai ter uma repercussão muito negativa. Eu lembro de quando o Ronald Rios fez um vídeo satirizando uma campanha da Skol. Aconteceu exatamente isso. A Skol entrou em contato, pediu para que o vídeo fosse retirado. Foi retirado, mas houve depois toda uma repercussão negativa em cima da marca, porque eles estavam mexendo com alguém que é dos nossos. Aí pronto. O que acontece é o seguinte, a internet é justamente aquilo que a gente falou no comecinho. É um ambiente onde você quer coisas gratuitas. Então, uma marca se inserir na internet já é difícil. Cada vez mais elas conseguem cases de sucesso, justamente trabalhando em conjunto com quem cria conteúdo na internet. Então, você consegue cases positivos. Mas você tentar fazer um negócio engessado, normalmente já não dá certo. Se você bate de frente com alguém, sei lá, com um blog, ou com um canal do YouTube, enfim, alguma coisa que já faz sucesso na internet sem precisar de marca, nada do tipo, você bate de frente e você acaba perdendo a briga como marca. Porque as pessoas sempre vão pender para o lado de quem faz um negócio que elas já acessam há muito tempo e gostam daquilo, do que para uma marca que sabe que está ali por puro dinheiro. Enfim, você vai acabar perdendo a batalha. O jeito é você tentar se associar de alguma maneira. No Não Salvo, eu ia falar isso na próxima, mas eu vou até contar agora. A gente fez uma brincadeira uma vez com a Axe, que eles tinham um aplicativo no Facebook em que você votava aonde os anjos da Axe, que era uma propaganda que eles tinham antiga, aonde os anjos iam cair. Em que cidade eles iam cair e eles iam fazer uma gravação lá. Então, eu pedi para os leitores do blog, que são xiítas, os fiéis leitores, como eu falo, eles votarem para as anjas do Axe caírem em Pintópolis, que é uma cidade que tem no interior de Minas. E a graça era essa. Era não ganhar São Paulo, Rio de Janeiro, não. Ganhar Pintópolis. As anjas caírem em Pintópolis. A graça, a piada era essa. E aí, a pesquisa deles mudou em quatro minutos. Pintópolis já tinha 90% de votos. E a Axe ligou na minha casa. Eu falei, pô, me fudi de novo, né? E aí eu falei, é o Cid? Eu falei, quem é? É a Axe. Eu falei, é, talvez. Aí, não, é que a gente viu que você está brincando com a nossa marca aí na internet. Então, eu te queria agradecer a você pela brincadeira, porque a gente recebe 200 visualizações por dia no aplicativo. E hoje, a gente já teve em duas horas 20 mil visitas. Então, eu te queria agradecer por estar divulgando a marca. E eu nem tinha pensado nisso, né? Eu realmente estou divulgando. Aí eu falei, de nada. E aí, eles falaram, a gente não vai modificar a enquete, que eles poderiam fazer alguma mutreta, não vamos fazer. Se Pintópolis ganhar, Pintópolis vai ser o lugar da gravação. E eles ainda pegaram e compraram um banner no Não Salvo. Então, você passava o mouse no Não Salvo lá no banner, caíam os anjos, um banner bonitinho. Então, para mim, foi super negócio. Porque eu fiz zoar os caras e ganhei um banner, sabe? E aí, todo mundo ficou feliz. Eles, por causa do número de visitas, os leitores, porque estavam sacaneando a marca, e eu, porque eu estava ganhando dinheiro num banner lá que eu nem esperava ganhar. Enfim, a marca se associando a alguma trollagem, alguma brincadeira, para ela é mais feliz, vale mais a pena do que ela bater de frente. É a mesma história dos vídeos da Porta dos Fundos, com espoleto, com Coca-Cola Zero. Gente, obrigada. Valeu, Cid, pelo tempo extra. Valeu. Gente, vamos ter que encerrar, mas, enfim, vocês continuam com o Cid. Obrigada pra caramba pelas perguntas, pela participação, paciência de vocês. Obrigada, Aina, obrigada, Cid. Obrigada, Ednei, Tata e Bia Granja, pelo convite, pela oportunidade. Esse debate certamente vai continuar. Feito? Obrigadão, gente. Valeu. Aí, galera, não vão...